Música Superior Tribunal de Justiça condena agência e modelo a pagar em indenização pelo descumprimento de parte dos serviços contratados para evento. Em 2007, a empresa da qual César era sócio promoveu um evento para noivas. Foi contratada uma modelo para ser a noiva símbolo do evento. A escolhida naquele ano foi Caroline Bittencourt. De acordo com o contrato, a modelo teria que fazer toda a campanha publicitária do evento, marcar presença no coquetel de lançamento e participar dos desfiles de abertura e lançamento. Para isso, ficou acertado um cachê na época de R$ 25 mil, com pagamento adiantado de 50% do valor. Estava tudo certo até a semana do evento, quando Caroline Bittencourt saiu antes do horário combinado do coquetel de lançamento e faltou aos dois desfiles. Às 7 horas da manhã, eu fui acordado pela produtora da Blue Modas, que era a agência através da qual eu contratei a modelo, me informando, me perguntando pela Caroline. Eu disse, como que eu vou saber se você é a produtora que está com ela no hotel? Ela deixou o hotel às 5 horas da manhã, pegou um voo de volta para São Paulo. Diante do descumprimento do contrato, os empresários entraram com a ação na Justiça. O caso foi parar no Superior Tribunal de Justiça, onde a relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, reconheceu o inadimplemento contratual diante do comportamento da modelo e da agência responsável pelo contrato. Para a ministra, houve desrespeito aos deveres de informação e lealdade na execução do acordo, conforme o artigo 422 do Código Civil. O descumprimento contratual, ele atinge exatamente, quebra o princípio da boa-fé, da lealdade, do pacto sum-sevanda, ou seja, que as partes devem, de forma recíproca, cumprir com as suas obrigações. Descumprindo, ocorrerão as penalidades. E essas penalidades são decorrentes exatamente de previsão em contrato, que se chama cláusula penal. Então, aquele que descumpriu o contrato, pagará a título de remuneração ou de indenização a cláusula penal. Por unanimidade, a terceira turma deu provimento parcial ao recurso interposto pelos empresários. A agência e a modelo foram condenadas a pagar indenização de R$ 8.700,00, mais multa e correção monetária aos sócios. Quanto à reparação por danos morais, a turma manteve a decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que não reconheceu nos autos a comprovação de que houve abalo à imagem da empresa ou à credibilidade do evento.